No outro domingo, o Paulistano ganhou e o Paulistano foi campeão, o primeiro do tetracampeonato. O Paulistano foi tetracampeão em 16, 17, 18 e 19. Em 1920, perdeu no último jogo e em 1922 passou a ser campeão outra vez. Quer dizer que ninguém até hoje tem esse título do Paulistano tetracampeonato. E o senhor lembra os principais jogadores desse time? Ah, tinha o Formiga, tinha o do título, tinha o Fren de Rache, Mário de Andrade, Ubi Salles, Arnaldo, goleiro. Ainda não era Clodoaldo e Bartô, eram outros becos que eu não me lembro. Me foge sem a memória. Mas tinha o grande, o maior jogador brasileiro e mundial de todos os tempos, maior que Pelé, Arthur Fren de Rache. Fren de Rache foi o maior jogador que eu vi jogar. Eu vi jogar sempre, muito, era um espetáculo. Era do Paulistano, né? E depois foi jogar no São Paulo, quando o São Paulo se fundou. Mais um outro, a pessoa lá, pouca coisa. Quando ele entrou no estado, o estado veio abaixo. Eu chorei esse dia. Veio abaixo. Por quê? Porque era o São Paulo. E o Getúlio perguntou, o que clube é esse? Aí ele disse, era o São Paulo Futebol Clube. O Getúlio. É nosso inimigo. Inimigo de São Paulo. E entrou. Foi uma grande festa. Aí eu tomava as mazônias no dia seguinte da Gazeta, pôs. O clube mais querido do tempo. Ficou apelido. Ficou? Desde essa época. Desde essa época. Foi uma coisa emocionante. Foi lindo. Depois, quando veio o Leônders também. O Leônders chegou. São Paulo comprou quando eu estava no Canindé. Já estava com estudantes. Já estudantes já viam. No dia que chegou o Leônders, eu fui o único que foi recebê-lo na Estação da Luz. Não, na Março. Porque naquele tempo não havia de avião. Vinha de trem. Chegou ele com o Silvio Caldas. Foi uma festa no Canindé. Eu me lembro quando... E tinha muita gente esperando. Foi. Cheio. Cheio. E ali o Canindé ficou cheio. Ele custou 200 contos de réis naquela época. Era uma fortuna. Como se custassem os milhões de dólares. Uma fortuna. E São Paulo... E ele ficou muito... O Pelé... O Pelé... É que é o título que é o maior jogador. Para mim, ele não bateu. Foi Franderrache. Para mim, ele foi mais ou menos igual ao Leônders. Sendo um pouquinho superior ao... Eu, quando eu falo isso do Pelé, considero ele um grande jogador. Eu não falo... Porque ele foi um grande jogador. Mas ele não foi superior ao Franderrache. Ele tinha a cabeça... Ele fez aquele gol de bicicleta. Foi dele. Ele... Ele revolucionava o jogo. Como o Pelé revolucionava. Como o Franderrache revolucionava. E tinha outros. Outros jogadores que não eram do São Paulo. Que não eram do Paulistão. Que também revolucionavam. Eles tiveram grandes jogadores. O senhor deu um maio.